Agarra-te e agora a tua cintura Agarra-te e agora a tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Com o teu perfume embriago de desejo Eu quero um beijo daqueles de arrepiar No teu ouvido eu quero falar baixinho Estou carente de carinho, estou doidinho para te amar Agarra-te e agora a tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Eu quero um beijo daqueles de arrepiar A tua boca tem o gosto do pecado Do teu cabelo eu sinto o cheiro de flor Essa mistura eu fico descontrolado Com o corpo arrepiado Doido para fazer amor Agarra-te e agora a tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarra-te e agora a tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Abraçado, dançado, rosto colado Até o dia amanhecer Com o teu perfume eu me embriago de desejo Eu quero um beijo daqueles de arrepiar No teu ouvido eu quero falar baixinho Estou carente de carinho Estou doidinho para te amar Agarra-te e agora a tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarra-te e agora a tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo, o teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer E agora a tua cintura E agora a tua cintura E agora a tua cintura